Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal Mundo dos Dinossauros E você que está aí assistindo do outro lado da telinha e adora as histórias da Letty Por favor, deixe aí embaixo nos comentários a hashtag Eu adoro as histórias da Letty, só assim eu vou saber que você realmente gosta das minhas histórias Vou dar o meu coraçãozinho, aproveita e se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações Pois este canal aqui está rumo aos 100 mil inscritos Isso conto com a ajuda de vocês pra gente poder bater essa meta Todos os dias tem vídeos novos aqui, um dia eu a Letty posta e no outro dia o Rodrigo Resfixi posta Então aproveita e dê uma passadinha lá no nosso outro canal, o meu canal oficial, o canal da Letty E o canal do Rodrigo Resfixi, eu vou deixar passando aí na tela Pra você que ainda não conhece, vai dar uma passadinha e dê uma força E vamos para a história do bebê tigre Aqui está uma família de tigres Esse pequeno filhote já está chegando na sua fase da adolescência Está crescendo muito rápido Só que ele é muito corajoso, esperto e inteligente E hoje ele está decidido a fazer algo Mas preste atenção no que pode acontecer até o final do vídeo Pra vocês entenderem melhor Vamos para a história É papai e mamãe, sei que vocês estão orgulhosos de mim Mas ao mesmo tempo eu estou crescendo muito rápido E eu acho que hoje é o momento de eu caçar sozinho Eu quero sair pra caçar sozinho Mas hoje mesmo vocês dizendo não, eu vou papai e mamãe O meu papai sempre tinha medo de eu sair sozinho pra poder caçar E acontecer alguma coisa comigo Mas vocês precisam entender que eu já estou grandinho Eu sou um macho tigre Preciso mostrar pra vocês que eu sou corajoso E que eu sou capaz também E logo logo vai chegar uma irmãzinha pra mim Eu preciso estar muito craque na caçada Pra eu poder proteger ela Ela vai ser apenas uma pequenininha E eu já vou ser bem grandinho Então eu preciso ficar bem forte Estou indo Mas logo logo Antes do anoitecer eu estarei de volta Eu prometo E então seus pais mesmo preocupados Tiveram que deixar o seu filhote ir Na sua vida, no seu destino E aprender a caçar sozinho Tudo bem filhote Acho que você conseguiu nos convencer Até porque você tem razão Você está crescendo Ainda não saiu sozinho pra poder caçar sozinho Então chegou o momento Chegou o momento De eu e sua mãe Deixarmos você ser um pouco livre Mas por favor Tenha muito cuidado Nós Somos experientes Entendeu? Só queremos proteger você Então Muito cuidado Cuidado Onde você vai se meter Em qual território E quem você vai caçar Tem criaturas que são muito fortes Mesmo sendo pequenas Tenha uma força muito forte Com muito cuidado Que logo logo A sua irmãzinha vai estar chegando E você precisa estar vivo Para poder protegê-la Vá lá filhão Vá lá filhotão Estamos torcendo por você E lhe esperando E então o pequeno filhote tigre Muito feliz e ansioso Desceu a escada de sua casa Para poder sair Para caçar sozinho Será que algo pode acontecer Com ele? Oba! É hoje É hoje É hoje É hoje Que eu vou aprender A caçar sozinho Agora sim Eu sou independente Agora sim O meu papai autorizou Eu sair sozinho Eu preciso ser muito corajoso Não posso ser medroso Mesmo se eu ver Uma criatura muito grande Na minha frente Peraê Ainda não tem nada aqui Mas eu não tenho medo Eu vou procurar Mesmo eu indo longe Eu sei que eu não vou me perder Eu vou retornar Antes do escurecer Porque eu tenho certeza Que quando eu voltar para casa A minha família Vai estar me esperando Principalmente A minha irmãzinha Isso mesmo A minha irmãzinha Também vai ter nascido Vai estar me esperando Que cheiro é esse? Peraí Eu tenho que ter cautela Foi o que o meu papai Me ensinou Opa! 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 O que é aquilo ali? Olha! Dentes de... Ai meu Deus do céu Vamos ter... Não posso ter medo Vai, vai, vai Ai Eu nunca cacei na minha vida Sai, sai! Ai Ai Ele está ferido Ele está ferido Ai E eu também estou ferido É, vem outro É, vem outro Sai fora Ai meu Deus É, vem mais dois Lá na frente Ai Tome aqui Se eu conseguir derrotar um É a primeira vez É a primeira vez Eu vou conseguir Consegui Ai Eu sou forte Eu sou um tigre Nossa Caraca Eu... Eu tenho... Eu lembro que o meu papai falou Que os dentes de sabre Tem um pouco Do meu... Da minha espécie Que é tigre e os dentes de sabre E eu sou um tigre Só que eu não sou o dente de sabre Nossa Então eu tenho mais ou menos A mesma força Que um dentes de sabre Que legal Ai Eu consegui Eu consegui Eu... Calma Os dentes de sabre São fracos Não tão fracos Mas eles são fracos Ai meu Deus O que será que eu posso encontrar Lá na frente Eu tenho que ser corajoso Enquanto isso Os pais do pequeno filhote tigre Estão preocupados São pais E é a primeira vez Que ele sai sozinho Pra poder caçar Ai parceiro Eu não sei não Eu acho que é coisa Da minha cabeça Eu estou muito preocupada Com o nosso filhote Eu não sei se a gente Foi tão... Tão... Ai... Tão responsável Em ter liberado ele Pra poder Sair pra caçar sozinho Eu não sei se foi uma boa ideia Mas eu estou muito preocupada Ai... Eu acho que é coisa de mãe mesmo Mas vai dar tudo certo Meu filhote vai chegar E logo logo A minha segunda filhotinha linda Vai nascer Não se preocupe Parceira Não se preocupe O nosso filhote Ele é um pequeno tigre Muito corajoso Eu vejo nos olhos dele Vai dar tudo certo Nosso filhote vai chegar em casa Logo logo São e sal Enquanto isso O pequeno filhote Está ali caminhando A procura de algo Pra poder caçar Ele está muito ansioso Para dar orgulho Para seus pais Só que lá na frente Tem uma armadilha Pra ele Tem duas criaturas Ou seja Um casal de teresinosauros De olho nele Parceira Pera aí parceira Olha onde tem um filhote De dentes De tigres Não é dentes de sabre Não é tigre Normal mesmo E ele parece Que é um filhote Está perdido Por aqui Ai vamos fazer Uma maldade Com ele O que você Acha parceira Vamos fazer Uma maldade Com ele Parece que ele não tem Pai nem mãe Está rondando Por aqui É mesmo parceira Eu ainda não vi Ah estou vendo Ali E ele está vindo Para cá Está vindo Na nossa direção Quando ele estiver Passando por aqui Vamos matá-lo Mas bem ali Próximo Aos teresinosauros Tem um alossauro Sobe e observando Aquele casal De teresinos Prestem atenção No que vai acontecer Opa parece que tem Uma criatura Duas criaturas ali Mas são duas Então eu não tenho Coragem de arriscar Para poder tentar Caçar Ai eu vou passar Como se eu não Quisesse nada Com certeza Se eu não mexer Com eles Eles não vão Mexer comigo Opa 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 onde você Pensa que vai Filhote Tome Vem minha parceira Vamos aproveitar Mais uma E ele cai Deixa comigo Parceiro Tome Aê Conseguimos Parceira Ele está Mortinho da Silva Ou parece que está Apenas desacordado Será O cheiro está Forte Essa maldade Foi cruel Mas o que vocês Pensam que estão Fazendo Como vocês Têm coragem De machucar Um pequeno Filhote Ai Um pequeno Filhote Tigre Tome 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 Seus Teresinossauros Eu não posso Deixar Por que vocês Fizeram Isso Só estava Observando Era para eu ter Agido Antes Tome Apareceu Esse Alossauro Que está Disposto A ajudá-lo E então Algumas Horas Se passaram E o Alossauros Conseguiu Salvar a vida Do pequeno Filhote Tigre Isso Mesmo Graças a Esse Alossauro Que chegou Para salvar A vida Do pequeno Tigre E ele Está Muito Feliz Por não Ter Morrido E Aprendeu A lição Que nem Sempre Devemos Confiar Em Todos Isso Mesmo Ele caiu Em uma armadilha Mas ele Está Vivo E se vocês Gostaram Dessa história E querem a Continuação Deixa Muito Like Se inscreva No canal E ativa O sininho Das notificações Para vocês Não perderem Nenhum Vídeo Que sai Aqui No canal Mundo Dos Dinossauros Todos Os Dias Até As Próximas E